Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula Falando sobre grandezas diretamente proporcionais Essas grandezas podem ser apresentadas por modo de gráficos, de equações ou até mesmo por tabelas Um exemplo de grandezas diretamente proporcionais Canetas e o valor a ser pago Uma caneta custa 10 reais Duas canetas, como que 1 virou 2? 1 vezes 2, 2 Então 10 vezes 2, 20 5 canetas, 1 vezes 5, 5 Então 10 vezes 5, 50 Então 5 canetas, 50 reais 10 canetas, 1 vezes 10, 10 10 vezes 10, 100 Então 10 canetas, 100 reais Então grandezas diretamente proporcionais Onde as duas grandezas estão variando da mesma forma Nesse caso, as duas grandezas estão crescendo, estão aumentando da mesma maneira Então para que elas sejam diretamente proporcionais As grandezas têm que estar variando da mesma forma Ou aumentando da mesma maneira Ou reduzindo da mesma maneira Considera as grandezas Considera as grandezas x e y na tabela abaixo Então tem a tabela lá x e y Onde x são os valores 5, 10, 20 e 40 E y, 2, 4, 8 e 16 Determine se as grandezas são diretamente proporcionais Ou inversamente proporcionais Primeira coluna X, 5, y, 2 Segunda coluna 10, x, 4, y Se eu pegar aqui 5 vezes 2 Dobrar o valor do x Na outra vai fazer o que? 2 vezes 2, 4 Então se eu dobrei o valor do x Também dobrei o valor do y As duas colunas são diretamente proporcionais Analisar a primeira e a terceira coluna 5 vezes 4 dá 20 Então 2 vezes 4 também dá 8 Então a primeira e a terceira São diretamente proporcionais A primeira com a última 5 vezes 8 dá 40 2 vezes 8 dá 16 Então a primeira com a última Também são diretamente proporcionais Então posso falar que essa tabela Os valores de x e y São diretamente proporcionais Então lá Grandeza Diretamente proporcionais Outra maneira de verificar A mesma tabela Só verificando Usar uma regra de 3 Tem lá grandeza x e y A primeira coluna O x vale 5 O y vale 2 A segunda coluna O x vale 10 O y vale 4 Notem que o x está aumentando O y também Quando isso acontece Falamos que são grandezas Diretamente proporcionais Eu vou usar as setinhas Na mesma posição Essas setinhas É apenas uma indicação Do que está acontecendo Elas são grandezas Diretamente proporcionais Vai nos ajudar Quando a gente estiver trabalhando Com a regra de 3 composta Passamos a ficar em cruz Então já que é direto 5 vezes 4 dá 20 10 vezes 2 dá 20 Essa igualdade é verdadeira 20 é igual a 20 Então posso falar que essas duas São diretamente proporcionais Posso pegar e comparar Qualquer coluna X 10 Y 4 Olha do lado X 20 Y 8 Diretamente Certinhas na mesma posição Multiplicando em cruz 10 vezes 8 80 20 vezes 4 80 80 é igual a 80 Então novamente Grandezas Diretamente proporcionais Escreva a equação Que relaciona x e y Então tem a tabela x e y Eu sei que x Dividido por y É uma constante É uma constante Matemática Constante de proporção Chamada de k Então vamos falar que x sobre y É igual a k Sobre 1 Multiplicando aqui Eu tenho que Y vezes k É igual a x vezes 1 Isolando o y Então y é igual a x Sobre k Então está aqui Uma equação Em função de x e k Então x sobre y É igual a k Se x é 5 E y é 2 Podemos falar que k É igual 5 dividido por 2 2,5 Se ela é uma constante Eu sei que qualquer Uma das colunas Tem que dar 2,5 Porque é minha constante Matemática De proporcionalidade Dessa tabela Então 5 dividido por 2 É igual a k Então 5 por 2 2,5 10 por 4 2,5 20 por 8 2,5 40 por 16 2,5 Por isso que é chamado Constante Então vamos lá Montar a nossa Equação x sobre y É igual a 5 Sobre 2 Explicando aqui Eu tenho que 5y É igual a 2x Posso falar então que Meu y é igual a quanto? 2x Sobre 5 Então está aqui A nossa equação Isolando O y A representação A representação gráfica Ele fala de grandezas Diretamente proporcionais São pontos colineares Que estão na mesma reta Numa reta suporte Uma reta suporte Que passa pela origem Do sistema De eixos coordenados Então tem aqui Vou pegar a nossa tabela Vou colocar os valores De x Os valores de y A origem do nosso plano Coloquei os valores aqui Na ordem crescente Quando x for 5 O y é 2 Está aqui o ponto Quando x for 10 O y é 4 Está aqui Outro ponto Quando x for 20 O y é 8 Está aqui o outro ponto Quando x for 40 O y é 16 Está aqui o outro ponto Então temos uma reta suporte Todos esses pontos Pertencem à reta suporte E passa pela origem Do eixo De coordenadas cartesianas Muito obrigado E até a próxima aula